Toda vez que eu tô quase te esquecendo Cê brota do nada Em qualquer ambiente ou em qualquer balada É intuitivo a sua boca já querer a minha boca E ninguém escapa Mas eu tô com outro esquema Cê chega, me cerca e me queima Tua exclusividade acabou faz tempo Mas cê sempre dá um jeito Pra minha noite acabar no seu beijo Hoje eu vou fazer diferente Beijar outra na sua frente Não adianta grilar Que daqui pra frente não vai ter mais recaído Eu te expulsei da minha vida Cê vai ter que aceitar Pega esse beijo, problema e só Se eu voltar contigo Eu vou dar até meu nome Hoje eu vou fazer diferente Beijar outra na sua frente Não adianta grilar E daqui pra frente não vai ter mais recaído Eu te expulsei da minha vida Cê vai ter que aceitar Pega esse beijo, problema e só Se eu voltar contigo Eu vou dar até meu nome Meu gaiteiro E pra cantar comigo Chega pra cá João Neto e Frederico Mas eu tô com outro esquema Cê chega, me cerca e me queima Sua exclusividade acabou faz tempo Mas cê sempre dá um jeito Da minha noite agarrar no seu beijo Hoje eu vou fazer diferente Pega outra na sua frente Não adianta grilar E daqui pra frente não vai ter mais recaído Eu te expulsei da minha vida Cê vai ter que aceitar Pega esse beijo, problema e só Se eu voltar contigo Eu vou dar até meu nome Hoje eu vou fazer diferente Beijar outra na sua frente Não adianta grilar E daqui pra frente não vai ter mais recaído Eu te expulsei da minha vida Cê vai ter que aceitar Pega esse beijo, problema e só Se eu voltar contigo Eu vou dar até meu nome Hoje eu vou fazer diferente Beijar outra na sua frente Não adianta grilar E daqui pra frente não vai ter mais recaído Eu te expulsei da minha vida Cê vai ter que aceitar Pega esse beijo, problema e some Se eu voltar contigo Eu vou dar até meu nome João Neto e Frederico Valeu, Juan Vitor